Agora são 2h45 da tarde e o voo da Força Aérea Brasileira acabou de pousar em Brasília. Dos 131 venezuelanos que embarcaram em Boa Vista, 50 ficam aqui na capital. Na bagagem, eles trazem a esperança de uma vida melhor. Além dos imigrantes que ficaram em Brasília, outros grupos seguiram nesta etapa de interiorização para Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. O processo, que transfere os imigrantes para o interior do Brasil, já atendeu 820 venezuelanos que estavam em Roraima, fugindo da grave crise instalada no país vizinho. A ideia é que as pessoas possam ficar aqui em um momento, um tempo provisório, até que elas encontrem um emprego, umas possibilidades de substância. Então, a ideia é brindar apoio para facilitar esse processo de encontrar trabalho, encontrar opções de vida. Em Brasília, as famílias com crianças foram acolhidas pela organização Aldeias Infantis SOS. Como exigência ao processo de interiorização, ainda em Roraima, todos foram imunizados e registrados, recebendo CPF e carteira de trabalho para começar uma vida nova, o que já vem sendo alcançado por muitos dos primeiros a participar do programa. Nós temos, em média, cerca de 30% daqueles que foram levados ao processo de interiorização, já se integraram, já buscaram conseguir uma atividade produtiva, já estão trabalhando, já estão produzindo para sua família e já deixaram de depender do processo de abrigamento. De acordo com o balanço do governo, cerca de 110 mil venezuelanos entraram no Brasil nos últimos anos. Desses, cerca de 50 mil ainda estão no país. E apesar do registro de entrada de venezuelanos estar em queda, o processo de interiorização deve continuar. Nossos abrigos têm capacidade hoje para 6 mil pessoas. Eram 4 mil, nós passamos para 6 mil e nós teremos que segurar nos 6 mil o número de abrigados. Portanto, nós teremos que fazer interiorização àquilo que exceder a 6 mil. Nós temos que ter presente que o Brasil, ele é signatário de factos internacionais que nos colocam na condição de receber essas pessoas e lhe dar a ocupação mais digna possível. Obrigado.